Nada confirmado, nem premeditado Foguetinho na pista, baixada Santista Olha o motosão, sentiu a pressão Água colorida, taca nas cretina Que hoje é casa com piscina, feita da quadrilha Vivo mais com Douglas, pra entrar no clima Fogo que cereja, coisa roneteira Pondidas em fita, vai marcar a presença É que é tipo American Pie, por essa canagem Tô fazendo chuva de Xandu na hidromassalagem Vem louca, senta pro pai, correndo atrás Eu tô revoando, vivendo minha liberdade É que é tipo American Pie, por essa canagem Tô fazendo chuva de Xandu na hidromassalagem Vem louca, senta pro pai, correndo atrás Tô revoando, vivendo minha liberdade Caralho, soneca tá produzindo de mais 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 Nada confirmado, nem premeditado Foguetinho na pista, baixada Santista Olha o motosão, sentiu a pressão Água colorida, taca nas cretinas É que hoje é casa com piscina, feita da quadrilha Vivo mais com Douglas, pra entrar no clima Fogo que cereja, coisa roneteira Pondidas em fita, vai marcar a presença Que é tipo American Pie, por essa canagem Tô fazendo chuva de Xandu na hidromassalagem Vem louca, senta pro pai, correndo atrás Eu tô revoando, vivendo minha liberdade Caralho, soneca tá produzindo de mais E ae, vim funk, sai, diva do cai Só lançamento avaliado em milhões Então toma, vem